Vai, 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 vai Parceiro da Rã das Encomendas E assim ó véi De cabeça, mas tá doendo Por dentro, você não vale nenhum Gosto de, estou bem Mas os seus olhos não escondem que ninguém foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela E a língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega E aquela nega E aquela nega Eita menino, vai Parceiro Elton e João Castro Tamo junto menino Joga papai Vai Cicatrizou Cicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Estou bem Mas os seus olhos não escondem que ninguém Foi mal Mas o seu beijo não compara com o dela E a língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Aquela nega Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela nega Daquela nega Daquela nega Eita meu parceiro Teatro Com a senhora tamo junto meu filho Vai Bora filha, bora filha, bora filha Só enchendo e derramando menino Vai O teco do Marquinhos É o golzinho que tá tocando e as novinhas pede mais É festa da tequila tipo o American Pie É o golzinho que tá tocando e as novinhas pede mais É festa da tequila tipo o American Pie Vamos fazer igual o filme é putaria balançar Cama balançando Carro balançando, é bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando, é cama balançando Entre meu parceiro do hílio, Pediário Padre Cícero, o Teco do Marquinhos Meu teclado e cê tá tocando e as novinhas até demais É festa da tequila tipo o American Pie Meu teclado e cê tá tocando e as novinhas até demais É festa da tequila tipo o American Pie Vamos fazer igual o primeiro putaria balançar Cama balançando, carro balançando Bora Lili, bora Lili Vai chacoalhando, é cama balançando Carro balançando, é bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha aqui é cama balançando Vai chacoalhando, vai Caiu baançando, é bunda chacoalhando, vai Ei meu parceiro toimeto, bora filho, bora filho Saia o chino e derrama menino, vai O que eu disse é cama balançando, carro balançando, é boné chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando, é boné chacoalhando, vai, vai chacoalhando O que eu disse é cama balançando, é boné chacoalhando, vai, vai chacoalhando Olha que cama balançando, é boné chacoalhando, vai Olha que cama balançando, é boné chacoalhando, vai, 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 vai Olha que cama balançando, é boné chacoalhando, vai, 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 vai Olha que cama balançando, é boné chacoalhando, vai, 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 vai Parei dão de som, pra curtir a balada, ou apoiar na presa E a minha coleção, pra me derrubar boi, que é minha paixão Mas eu sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser banqueiro Eu sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser Mas eu sou filho de doutor, neto e fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser banqueiro Filho de doutor, médico, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Meu parceiro paulista, barra do paulista Olha, eu quero um cavalo bom, pra eu correr vaquejada Não farei danção, pra curtir a balada Tô apoiando a pista, da minha troção Pra mim derrubar boi, que é minha paixão Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr vaquejada Não farei danção, pra curtir a balada Tô apoiando a pista, da minha troção Pra mim derrubar boi, que é minha paixão Mas eu sou filho de doutor, médico, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, médico, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser Mas eu sou filho de doutor, médico, fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Aqui é o doutor, meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro E assim, ó, vem E se joga na dança Vem menina louca que balança na putranta E se joga na dança Vem menina louca que balança na putranta Eu quero ver se representa na onda da vadidinha E eu vou no cavalo, agora eu sou vaquejinha Vai trava, 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 flexiona essa radinha E trava, 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 flexiona essa radinha E essa aqui é pra salvinho, vai joga E assim ó vem E se joga na dança Tem menina louca que balança na pontranta E se joga na dança Tem menina louca que balança na pontranta Eu quero ver se representa na onda da partidinha E eu vou juntar várias valiças, valichinha Vai trava, trava, flexona essa radinha Eu disse trava, trava, flexona essa radinha Eu disse trava, trava, flexona essa radinha Trava, trava, reflexo na sarradinha Trava, trava, reflexo na sarradinha Paredinha, dois homens, meu parceiro Samuel e João da Lomim Paredão, dois irmãos, valeu parceiro João Paulo e Zé Filho Tamo chegando, meu filho, só quebra pra cá no paredão Carreta, os fritos, em breve tá chegando aí, posto os fritos Bora, Tantone, bora, Noemi Ué, divulgações Canal link do MP3 E assim ó, vem Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, pro juiz me chamando E a gente só se amando Wesley, cês de milagre, vai gravando o filme É o nome do garoto, vai Isso aqui é do seco até aqui, cês de mil Joga, papai Olha que tudo começou Tava queijada Tô derrubando boi e ela lá Em bancada ela chamava, ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci lá de meu cavalo alazão E ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a cia, derrubei o botão E a gente foi comemorar no caminhão E assim bora, Lili, vai E era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, pro juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, pro juiz me chamando E a gente só se amando Olha que tudo começou Tava queijada Eu derrubando boi e ela lá Em bancada ela acenava, ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desci lá de meu cavalo alazão E ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a cia, derrubei o botão E a gente foi comemorar no caminhão E assim bora, Lili, vai E era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, pro juiz me chamando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, vaquejada rolando E a gente só se amando Era o caminhão balançando, pro juiz me chamando E a gente só se amando Sorveteria, ponto certo, meu parceiro da Vinha Fico Farreiras Essa é a minha parceira da Vinha, tá me chegando, meu filho Lanches, vá, bora, roundele, bora, Jair, eu sou o bairro Eita, meu parceiro Wesley C.D. Meu parceiro Jefferson, tudo bom, meu moleque E assim, ó E hoje é sessileira, mas estranho na bebeira Já passou das oitinhas, voltei na bebeira Eu mudei de celular pro passado, não me achar Na balada tirei meu nome da lista E eu achei sempre um acolhado, sim, só de provar No coração pendurei uma patinha E dizia, e assim, ó, vem E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Eu tenho um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Eu tenho um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia E assim é o vento E hoje é sexta-feira mais estranha da minha vida Dá a passar do dia, vem toquei na bebida Eu mudei de celular pro passado na minha chá E a balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, viciei só de provar Meu coração pendurei uma plaquinha que dizia E assim ó, quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Eu tenho amor de balada virando amor da minha vida, quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais E quem beijou, 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 não beija mais Eu tenho amor de balada virando amor da minha vida, quem diria? Eu beijaria mesmo a minha vida, quem diria? Entre meu parceiro do Rio, credeário e parei Cícero Parceiro Martinho Torrinho, credeário e Sando Terezinha O técnico do Marquinhos, sempre passado de pedra Guarda e Paulista Canal Link do MP3 Wesley, CD de milagre E assim ó, vem Beijou, 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 me toca o terror e me reflete o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas cidão quem dera Me combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa E assim ó, vem E beijar a flor, que toca o terror e me reflete o cheiro dela Meu senhor, isso não é amor, é apenas cidão quem dera Me combinou, peguei meu violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar o CD pra ela escutar, será que ela ouve essa? É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa É só você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Se eu me jogar, tô se arremessa Não demora que eu tô com pressa E beijar E deve tá chegando aí, carrega os vidros, posto os vidros Isso é meu parceiro Totói, bora Noemi Paredão, dois irmãos, meu parceiro João Paulo e Zé Filho Paredinho, dois amigos, meu parceiro Samuel e João da Lumim E assim ó, olha eu cheguei roubando a cena Com o meu som ligado, carro rebaixado Tocando sons instaurados Disquei para a novinha, ela olhou pra mim Perguntou o que foi, eu respondi assim Eu cheguei na balada, com o meu som ligado Carro rebaixado, tocando sons instaurados Disquei para a novinha, ela olhou pra mim Perguntou o que foi, eu respondi assim Vai, e deixa eu botar a novinha, deixa eu botar Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Novinha, deixa eu botar o taca, 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 vai Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Olha eu cheguei roubando a cena, o meu som ligado Carro rebaixado, tocando sons estourados Fisquei para a novinha, ela olhou pra mim Perguntou o que foi, eu respondi assim Eu cheguei na balada, com o meu som ligado Carro rebaixado, tocando sons estourados Fisquei para a novinha, ela olhou pra mim Perguntou o que foi, eu respondi agora Deixa eu botar a novinha Boa safar, menino Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Carro rebaixado, novinha, deixa eu botar Deixa eu botar o meu paredão pra tocar Deixa eu botar, deixa eu botar É só na fuleira, isso aqui é no século até a tizade Joga papai, vai Sorveteria do Dadinho Sorveteria ponto certo do Cid Barreiras Eita meu parceiro Dadinho, tamo chegando meu filho Eita meu parceiro Wesley Sereza de Milagre Vai gravando meu filho Isso aqui é a autoria do bando dos moleques Bora meu parceiro Jefferson Bora Pedro, bora de Able Joga papai, vai Ha, 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 ha Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zina descer no chão Se liga mulherada que eu vou botar pressão Bota a mão no rio, ele vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Aumenta o volume pra zina descer no chão Se liga mulherada que eu vou botar pressão Bota a mão no rio, ele vai fuleirás, vai, vai Agora desce até o chão, vai até o chão Ficando contraindo, empinando o corpozão Vai até o chão, vai até o chão Ficando contraindo, empinando o corpozão Novinha desce até o chão, vai até o chão Ficando contraindo, empinando o corpozão Vai até o chão, vai até o chão Ficando contraindo, empinando o corpozão Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Aumentar o volume pra zinanecer o chão Se liga mulherada que eu vou botar pressão Bota a mão no joelho e vai descendo até o chão Chegou o fim de semana, bora meu parceiro, vinte e dois, vai Foi pra zinanecer o chão Se liga mulherada que eu vou botar pressão Bota a mão no joelho e vai, fulera, vai E agora desce até o chão, vai até o chão Ficando, contraindo, empinando, confusão Vai até o chão, vai até o chão Ficando, contraindo, empinando, confusão Novinha, desce até o chão, vai até o chão Ficando, contraindo, empinando, confusão Vai até o chão, vai até o chão Ficando, contraindo, equipe do avião Dá a alusão pra meu parceiro, vinte e nada, pegada estilosa Eita, meu parceiro Marquinhos, bora o jogo, bora o jogo Cuida, menino Wesley CDs, vai E assim ó Sei louco, hi baby, tô te ligando para poder cuidar Vamos sair pra tomar lá no bar Apogar as mágoas e depois se viagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar E uma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro? Leve pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Lachis, bora, valdê, bora, já isso? Já isso? Ha, 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 ha Isso aqui é pras novinhas, isso aqui é pras novinhas E assim, ó, vem Eu louco, mas baby Tô te ligando para poder cuidar Vamos sair pra tomar lá no bar Apogar as mágoas e depois se viagar Sim, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Tá, mas primeiro Levo pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai! Esse meu parceiro Felipe Mora Felipe Meu parceiro Felipe Bora, menino Tá só encher e derramar, menino Vai! Final link do MP3 Te levo pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Sacode o seu corpo excelente Te levo pra dançar, te chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Joga o menino, vai pra cima Vai! Ei! Esse meu parceiro é o Elton Bora, João Carlos Joga, papai Vai! Ha, 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 ha Paredinha, dois amigos Meu parceiro, Samuel e João da Lune Proca aí, menino, vai! Ha, 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 ha Ei! Esse meu parceiro é o Elton Essa aqui é a autoria de Ego Sagrado E aqui os ases, menino Olha o parceiro, corró Bora, corró Vai! Canal Link do MP3 Essa aqui vai pra dançar os paredões Vem pra dançar, vem! Levei ela pra minha casa Pisa, eu mando a porta Qual é a posição que a safadinha gosta? Qual é a posição que a safadinha gosta? Qual é a posição que a safadinha vem? De frente, de lado, de bunda ou de costa? De frente, de lado, de bunda ou de costa? De frente, de lado, de bunda ou de costa? Já a fuleira, já a fuleira, já vai! E vai e toma E vai e toma De frente, de lado, de bunda, de toque, de frente, de lado, de bunda, vai! Se vê ela pra minha casa, pisa ela uma pra pós, qual é a posição que a safadinha ama? Qual é a posição que a safadinha gosta? Qual é a posição que a safadinha vem? De frente, de lado, de bunda, de toque, de frente, de lado, de bunda, de costa, olha de frente, de lado, de bunda, de costa, de frente, de lado, vem comigo, vai! E vai, toma, e vai, toma a ságua só, vai! E vai, toma, e vai, toma essa goçosa E esse meu parceiro Lili Raza, menino, vai É só o Xê, meu irmão, agora Felipe Olha o parceiro Felipe Cardoso Dá lojão pra meu parceiro Pinha Nós vamos pegar o estiloso, vamos ver com o parceiro Martim Bora, ventinho E esse meu parceiro Jô Vai Final link do MP3 Ué, divulgações Eu rodo o peixe e vi elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou negrinho, moro no barraquim, fazei a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Vem, vem, que fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você No rodo o peixe e vi elas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e o impasse é o pai dela Só porque eu sou negrinho, moro no barraquim, fazei a chave do meu coração pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela E hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Vem, vem, que fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Que eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fardo Paulista, entro meu parceiro Paulista Aviso que nós temos pegando, menino Você vem promocionar o medo, você não tem avisado É meu parceiro, mas é ICD gravando tudo É meu parceiro, mas é ICD gravando tudo E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Thiaguinho vai te ensinar também Como se faz no ar dançar do trem E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Thiaguinho vai te ensinar também Como se faz no ar dançar do trem E a mão direita vai na frente E a esquerda, a colher na chuva Vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem Bola joia, bola joia, vai! Vai no trem, vai no trem 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 Eita, meu parceiro paulista Barco paulista Mercadinho padricíssimo, meu parceiro Eita, meu parceiro lereca Tamo chegando, meu filho E assim ó, vem E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Thiaguinho vai te ensinar também Como se faz no ar dançar do trem E essa é pra você se amarrar Novinha quero ver você dançar Mas o Thiaguinho vai te ensinar também Como se faz no ar dançar do aflerado E a mão direita vai na frente E a esquerda, vai no trem, vai no trem Vai! Vai no trem, vai no trem Ó, fuleira! Vai no trem, vai no trem Obrigado, obrigado, meu Deus Muito obrigado Esse é o parceiro da vinha, seu veterinário pro setor Cid Barreira Wesley C. Doutinho tá gravando toda Saquinha do secoteco, Isaac é menino Baixe agora pra emocional Valeu! Será que você chegou voando, mas eu não viajo sem você E lembre-se que eu estou sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou passar, e se eu passar, é meio caminho andar pra amar Vem, vem, e quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece pra você, muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece pra você, muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Que tá um beijo agora, vem Bora meu parceiro Osmar, vou dar lousa pra meu parceiro Osmar Sorveteiro e eu ponto certo, Cid Barreira Meu parceiro da vinha Bora da vinha, bora da vinha, cuida vagabundo Saquinha do secoteco, pisadinha Wesley C. Doutinho, milagre avançou E assim ó vem Será que você chegou voando, mas eu não viajo sem você E me embelizca que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou passar E se eu gostar, é meio caminho andar pra amar Vem E quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? E quem mandou conhece pra você, muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Que tá um beijo agora, hein? E esse meu parceiro, hein? Mandou a lousa pra meu parceiro, hein? Tão chegando, meu filho Meu parceiro Wesley Quer o CD pra moça? Não, vai baixar aí Baixar o CD pra moça? Não, quero ser patriarca, pisadinha Parceiro Wesley, certeza de milagre Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 joga pra cima Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Eu dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que é pra brocar nos paredão Ficou comigo só uma vez ainda, tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Eu dei um toque pra galera que hoje vai ser pressão Bota o meu CD que é pra brocar, vai Eu já vou logo avisando O din, 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 pode dar em cima de mim O din, 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 pode dar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada O din, 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 pode dar em cima de mim O din, 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 siga pra baixo e vai Tá ciúme, tá ciúme, pega na mão e assume Tá ciúme, tá ciúme, pega na mão e assume Tá ciúme, tá ciúme, pega na mão e assume Bora, Joyce, hein? Boa, safá, vai Tá ciúme, tá ciúme, pega na mão e assume Eita, meu solinho, vai Wesley, CD de lá, avante o menino, vai Parceiro Curivã, vale Curivã